Lógica proposicional Mas o assunto não é difícil Basta conhecer e estudar Muitos acham que a lógica é simplesmente pensar, raciocinar e resolver Mas tem uma parte aqui que são de conceitos Tem que saber os conceitos para poder chegar à solução da questão Vamos começar aqui pelo primeiro conceito O conceito de proposição O que é uma proposição? Acompanhe pelo material escrito, por favor É uma sentença declarativa O qual exprime o juízo Que pode ser atribuído um valor verdadeiro ou falso Então, lembre que proposição é sentença declarativa Vejamos aqui alguns exemplos O Sol é maior que a Terra Estou declarando Nesse caso aqui, eu posso atribuir um valor lógico Verdadeiro ou falso? O Sol é maior que a Terra Valor lógico, verdadeiro Vou simbolizar pela letra V O computador é uma máquina É uma sentença declarativa Verdadeira ou falso? Valor lógico, verdadeiro Aqui no caso, para saber se é proposição ou não Eu não preciso analisar o valor lógico Estou aproveitando aqui para analisar o valor lógico Mas o importante é ter algumas questões Que você tem que saber se a sentença é ou não é proposição Não preciso saber o valor lógico Mas aqui eu estou completando a questão Observando o valor lógico Vamos lá A proposição Ela pode ser também expressa por símbolos Aqui, 10 é maior que 100 Isso aqui é um símbolo É uma sentença declarativa? É, estou afirmando que 10 é maior que 100 Qual o valor lógico disso aí? Valor lógico falso Ah, falso não pode ser proposição Não A proposição pode ser verdadeira E pode ser falsa Ok? Então, isso aqui também é proposição Cujo valor lógico é falso Alguns elefantes voam É uma proposição falsa Não conheço na realidade Nenhum elefante voador Então, vamos lá Proposição falsa Todos os carros são brancos O meu carro não é branco Então, já é exceção aqui Então, essa sentença É declarativa É proposição Ok? Tudo que eu escrevi aqui é proposição Só que o valor lógico disso aqui É falso A prática do racismo é crime afiançável Essa proposição Esse exemplo aqui Eu tirei de uma prova do CESP Isso aqui é uma proposição? Sim Eu estou declarando Que a prática do racismo é crime afiançável Com certeza é proposição A dúvida Talvez Fique aqui na parte do valor lógico É verdadeiro ou é falso? Então, veja Que as anteriores Os exemplos anteriores Era muito simples saber Se era verdadeiro ou falso Já nesse exemplo aqui Você pode pensar Ih, e agora? O seguinte Crime afiançável Inafiançável Tem a ver com a Constituição E nessa prova do CESP Cair direito constitucional Ou seja A pessoa Ou melhor A banca Colocou Essa proposição Baseada em outro assunto Que cair também na edital Ok? Então a banca pode fazer isso Então no caso aqui A prática do racismo é crime afiançável Isso aqui está errado Ou seja É falso Ok? É inafiançável Ou seja Mas eu Por que eu coloquei isso aqui? Pode ter algumas frases Algumas sentenças Algumas proposições Melhor dizendo Que você não sabe o valor lógico Vai depender o quê? De um conhecimento maior Ok? Mais importante aqui É saber se é proposição Ou se não é Vamos lá Continuando Ana é dentista Ana é dentista É uma sentença declarativa E agora? É verdadeira ou falsa? Olha Se eu conheço a Ana Eu estou conversando com outra pessoa aqui Eu digo A Ana é dentista Então Eu estou dando Estou fazendo uma sentença declarativa Aí claro que vai depender Dessa Ana que eu estou comentando Pode ser verdadeira Pode ser falsa Ou seja Aqui nesse momento Eu não tenho como saber Se é verdadeira ou falso Numa questão de concurso A questão vai ter que me dar mais informações Para eu descobrir isso aqui Ok? O importante é o seguinte Isso aqui Ana é dentista É uma proposição O valor lógico vai depender do contexto E a última A Bíblia está em cima da mesa Mesmo esquema do anterior Eu estou conversando com a pessoa E digo A Bíblia está em cima da mesa Isso pode ser verdadeiro ou falso Ou seja Depende do contexto Ok? Entre esses dois últimos Depende do contexto Mas são proposições Porque são sentenças declarativas Agora tem algumas situações Que não são proposições Vejamos aqui no quadro Não são proposições Vamos lá Frases interrogativas Então ou seja Perguntas Pergunta direta Ou pergunta indireta Não é considerada proposição Ok? Frases exclamativas Então frases exclamativas Aí do português Então vamos relembrar aqui Um pouco de português Frases exclamativas Exprimem sentimento Ou emoção Pode ser de alegria De tristeza De raiva De espanto Então essas frases exclamativas Então essas frases exclamativas Também não são proposições Você fala Que belo dia Que garota mais inteligente Então não são proposições Frase imperativa Exprime o que? Uma ordem Um conselho Estude mais Vá dormir Então não são proposições Frases optativas Optativas é que exprimem o desejo Espero que você passe no concurso Então exprimem o desejo Também não é proposição Frases sem verbo Olha, importante isso aqui Isso aqui tem caído em algumas questões de concurso Então às vezes você fica em dúvida Pô, será que a frase é declarativa ou não? Aí você observa Não tem verbo Se não tem verbo Já era Tá? Então frase sem verbo Você não considera como sentença declarativa Vamos ver daqui a pouco Um exemplo sobre isso Sentences abertas Aqui é importante Sentences abertas Também não são consideradas proposições O que é sentença aberta? Sentença aberta é uma sentença Que o valor lógico Da sentença Depende de uma atribuição Veja um exemplo aqui X mais 3 igual a 9 Qual o valor lógico disso aqui? Depende do valor atribuído a X Exemplo Se eu atribuir o valor a X de 6 Vai ficar 6 mais 3 igual a 9 6 mais 3 igual a 9 Isso aqui é verdade Agora se eu atribuir a X O valor, digamos, 10 10 mais 3 igual a 9 Isso aqui é falso Então veja que o valor lógico Depende da atribuição que eu faço a X Ok? Então isso é sentença aberta Depende de uma atribuição Outro exemplo aqui Z é a capital do Chile Esse Z aqui Pode ser qualquer cidade Não está definida a cidade Se eu colocar a cidade de Santiago Santiago é a capital do Chile Vai estar verdadeiro Se eu colocar Brasília Brasília é a capital do Chile Vai estar falso Ou seja, depende de uma atribuição Então é também uma sentença aberta Não é proposição E aqui Ele é professor do AEP Quando vem ele Ela A gente considera também como sentença aberta Ou seja, o sujeito não está definido Ok? Eu posso colocar aqui Nomes de pessoas diferentes De modo que essa proposição Pode ficar verdadeira Pode ficar falsa Agora aqui o exemplo 1 Vamos para o exemplo 1 Nesse exemplo 1 Deixa eu ler aqui esse exemplo 1 com vocês Acompanhe aí pelo material No exemplo 1 Vem assim É uma questão da Carlos Chagas Das 5 frases abaixo 4 delas têm uma mesma característica Lógica e comum Enquanto uma delas não tem essa característica Então a gente tem que descobrir Que característica é essa Em comum Entre 4 dessas 5 frases Então vamos ver Vamos observar Essas frases aqui Que belo dia É uma frase exclamativa Ok? Está aqui É uma frase exclamativa Aqui, vamos pular aqui O jogo terminou empatado É uma frase interrogativa Aqui, escreva uma poesia É uma frase imperativa Veja então Eu estou dentro de uma prova de raciocínio lógico Certo? Isso aqui é uma Vem dentro da prova de raciocínio lógico E aí eu estou ouvindo aqui É Falar exclamativa Interrogativa Imperativa Já posso lembrar Me associar ao conceito de proposição Então isso aqui deve estar associado ao conceito de proposição Vejamos aqui essas duas frases que faltaram Um excelente livro de raciocínio lógico Cadê o verbo? Não tem um verbo Se não tem verbo Certo? Não é proposição Então isso aqui não é proposição Isso aqui também não é Isso aqui também não é Isso aqui também não é Então veja Eu tenho quatro frases Que não Corrigindo aqui Esse E esse aqui Vou fechar aqui Pronto Então essas quatro frases que eu marquei aqui Não são proposições Não é verdade? E uma é proposição É isso aqui Existe vida em outros planetas Do universo Está aqui o verbo existir Eu estou fazendo uma sentença É uma sentença declarativa Estou afirmando Tem um juízo aqui Certo? Agora Verdadeiro ou falso Professor? Aí depende do conhecimento científico Hoje pode dizer que isso aqui seria falso Mas daqui a um tempo Pode ser verdadeiro Ok? Ou seja, depende do conhecimento aqui Mas com certeza é uma sentença declarativa É uma proposição Pronto Então Essa é a característica Ser proposição Ou não ser proposição Então a única que é diferente aqui No caso É a quatro Ele criei isso A frase que não possui essa característica comum É a É a frase quatro Pronto Resolvido A frase quatro É a resposta E por fim Né? Nesse quadro aqui Eu tenho Os princípios da lógica proporcional O princípio da identidade É bem simples Quer dizer o que? A proposição verdadeira É sempre verdadeira Uma proposição falsa É sempre falsa É só isso O princípio da não contradição Quer dizer que nenhuma proposição Pode ser ao mesmo tempo Falsa E verdadeira Tá? Então a proposição Ela é falsa Ou ela é verdadeira Você pode até não saber Às vezes Mas ela não pode ser as duas coisas Falsa e verdadeira O princípio terceiro excluído A proposição Ela é verdadeira Ou é verdadeira Ou é falsa Não existe uma terceira opção Por isso chama Terceiro excluído Isso aqui É mais teórico Já vi caindo em concurso Numa prova do CESP Ele tinha um desses conceitos aqui Não lembro qual era dos três Mas ele Ele pedia para saber Se era certo ou errado O conceito De um desses três aqui Ok? Então é mais teórico Isso aqui Agora vamos Ver a parte de Proposições simples E proposições compostas Vejamos aqui Então Acompanhando pelo material Na sequência Eu coloco aqui Proposições simples E compostas Proposições Simples Primeiro aqui Proposições simples Depois a gente vai para Proposições compostas O que é a proposição Simples? É uma proposição Que ela não pode ser Dividida Em outras proposições Então se eu digo assim Ana é professora Aqui eu não posso Dividir essa proposição Para formar Outras proposições É uma proporção Elementar Ok? Já a proposição Composta Eu vou escrever aqui A proposição Composta Eu posso dividir De forma A ter Duas ou mais Proposições Simples Então Exemplo aqui Mário Mário Estuda E Beto Trabalha Certo? Mário estuda E Beto trabalha Então veja Essa proposição Aqui Ela é composta Porque ela é formada Por duas proporções Simples Então a pessoa Composta Tem duas ou mais Proporções Simples Eu posso tirar aqui Mário estuda É uma proporção Simples Beto trabalha Outra proporção Simples Ok? Veja Quem liga Essas duas Proposições Simples É esse termo Aqui É essa letrinha Essa letrinha Eu chamo De conectivo Então os conectivos Eles interligam As proposições Simples Para formar Uma proposição Composta Então no material Escrito Eu coloquei Vários exemplos Eu não vou Escrever todos Aqui no quadro Para não perder tempo Mas acompanha Pelo material Escrito Eu vou ler aqui Quais são os exemplos Que eu utilizei Com cada Conectivo Então o primeiro Exemplo Foi com Conectivo E Maria Clara É médica E Ana Carolina Dentista Então usei o E Para interligar Duas proporções Simples Agora usando O conectivo O Letícia Vai ao cinema O Paulo Vai ao circo O outro Está interligando Duas proporções Simples Terceiro exemplo O Luiz É baiano Ou é paulista Então estou Usando o O Também para Interligar Duas proporções Simples Só Só Estou usando Dois Os Né E essa Questão Dois Os A gente Vai comentar Mais a Frente Sobre Isso Se chover Amanhã De manhã Então Não irei A praia Ó Chuver Amanhã De manhã É uma proporção Simples Simples Eu estou Usando Se Então Para interligar Essas Dois Proporções Simples É outro Conectivo E por fim Comprarei Um Iate Se Somente Se Eu ganhar Na loteria Então Comprar Um Iate É uma Proporção Simples Ganhar Na loteria É outra Proporção Simples Estou utilizando Se Somente Se Para interligar As duas Proporções Simples Então Os Conectivos Interligam As Proporções Simples Daqui a pouco A gente vai Conhecer Cada um Desses Conectivos Agora Eu queria Comentar Uma coisa Importante É o Seguinte Tem Alguma Banca De Concurso Que Pergunta Se a Proporção É Simples Ou se É Proporção Composta A Banca Que eu Normalmente Vejo Isso É a Banca Do CESP O NB CESP Então Algumas Provas Do CESP Realmente Tem Definição Se a Sentença Se a Proposição É Simples Ou Composta Tem Que Saber Disso E Isso É Meio Complicado No Sentido Que Algumas Frases Causam Dúvida Certo Aqui Está Claro Aqui Não Tem Problema Isso Aqui É Proposição Simples Isso Aqui É Proposição Composta Mas Eu coloquei Um Exemplo No Material Que É o Seguinte Sérgio E Weber São Professores Vou Escrever Aqui Escrever Então Sérgio Sérgio E Weber São Professores E E aí O que você acha Isso aqui É uma Proposição Simples Ou Proposição Composta Olha Eu poderia Escrever Isso Aqui Com Mesmo Sentido Poderia Escrever Assim Não Poderia Veja Aqui Deixa eu Botar Aqui Sérgio É Professor E Weber É Professor Ok Essas duas frases Essa de cima e essa de baixo Tem o mesmo sentido Então vamos lá Para o CESP Uma proporção Composta Tem que ter Dois ou mais verbos Ou seja Tem que ter no mínimo dois verbos Para ser proporção composta Pelo CESP Tem que ter Pelo menos dois verbos Pode ser até iguais Mas tem que ter Pelo menos dois verbos Então veja Na frase aqui de cima Eu só tenho aqui um verbo Já na frase de baixo Eu tenho aqui dois verbos São iguais Mas Né Mas tem dois Ok Ou seja Aparecem dois verbos Então é o seguinte Na situação de cima O CESP Considera como Proposição simples Então Isso aqui é uma Proposição simples Para o CESP Já essa de baixo É uma Proposição composta Ok Apesar de ter O mesmo sentido É meio Controverso Isso Por quê? Porque a gente vai ver Mais à frente Que para fazer A equivalência Dessa proposição Para fazer a negação Dessa proposição Eu tenho que transformar Nisso primeiro Para depois fazer A negação e equivalência Ou seja Então é meio controverso Para poder Para poder fazer A negação Disso aqui Eu tenho que considerar Como composta Mas o CESP Considera como simples Então é controverso Mas vamos seguir O raciocínio do CESP Porque o CESP É o normalmente Que pergunta sobre isso As outras bancas Eu não vejo Perguntando sobre Se a proporção é simples Ou é composta Então vamos nos ligar Nisso Proporção composta No CESP Tem que ter Dois ou mais verbos Se eu digo assim Mário Estuda Estuda e trabalha Mário Estuda e trabalha E aí É proporção simples Ou composta Olha Verbo estudar Verbo trabalhar Tem dois verbos Então é proporção composta Não há dúvida Ok? Mário estuda E trabalha É proporção composta Porque aparece Em dois verbos Vamos lá Na sequência Vamos agora Para conectivos lógicos Então aqui Conectivos lógicos Conectivos lógicos Então conectivos lógicos Nós temos quais conectivos? O conectivo E O conectivo O Existe o O exclusivo Que seria o O Mais um termino final Chamo de O exclusivo Tem o SI então E tem o SI somente SI Existe um símbolo Para cada um desses conectivos O E Já vou ter que colocar Os símbolos aqui O E É um Vzinho invertido O O É um Vzinho O O exclusivo Eu coloco um Vzinho Com tracinho embaixo O SI então Eu uso Essa seta aqui O SI somente SI É uma seta Com duas pontas Ok? Pronto Então é um símbolo Para cada conectivo Esse conectivo Como já falei anteriormente Ele interliga As proporções simples De modo a formar Uma proposição composta Aí Qual a importância disso? Que realmente é importante Isso aqui é muito importante Até no sentido de Avaliar O valor lógico Da proposição composta Como é que eu vou saber Que a proposição composta É verdadeira ou falsa? Como é que eu vou saber? Tem Ó O que a proposição composta É verdadeira ou falsa Depende de duas coisas Primeira coisa O valor lógico De cada proposição simples Certo? E segunda coisa Vai depender do conectivo Então com o conectivo Uma proposição composta Pode ser verdadeira Mudou o conectivo Ela pode ficar falsa Ok? Então depende do conectivo Então você tem que conhecer Cada um desses conectivos Vamos começar aqui Pelo conectivo E Então conectivo E Conectivo E O conectivo E Interligando aqui Duas proporções simples Vamos colocar Uma situação aqui A E B Ok? Está interligando aqui Duas proporções simples Eu posso utilizar O símbolo O Vzinho Ok? Ou posso deixar o E Eu normalmente Eu gosto Não gosto de usar o símbolo Não Eu não gosto de usar o símbolo Vzinho invertido Não Eu gosto de usar a letrinha E Quem quiser trabalhar com Vzinho invertido Pode trabalhar Importante saber Se aparecer na prova Um Vzinho invertido Tem que saber Que aquele Vzinho invertido É o E Tá bom? Então vamos lá Continuando aqui Essa proporção A e B Ela é chamada De conjunção O que é conjunção? Professor Conjunção É uma proporção Composta Utilizando-se o conectivo E Para interligar as proporções simples Isso é conjunção Vamos lá E aqui Na conjunção A gente vai ter que analisar Aqui o valor lógico Quando é verdade Quando é falso Isso depende Como eu já falei Do valor lógico Da proporção simples Então tem um exemplo aí No material Vamos seguir o mesmo exemplo É isso aqui Marcos é médico E Maria é estudante Marcos é médico E Maria é estudante Marcos é médico Marcos é médico E Maria É estudante Ok? Isso aqui é uma proporção Composta Chamada de que, pessoal? Chamada de conjunção Então aqui O conectivo E Vou até destacar O conectivo E Pronto Então como eu falei Eu quero analisar aqui Quando essa proporção É verdadeira Ou falsa Então Na ordem aqui Marcos é médico Seria a proporção A Maria é estudante É a proporção B É normal Utilizar letras Ai, caiu É normal Utilizar letras Para representar A proposição Ok? Posso usar tanto Letra maiúscula Como letra minúscula Isso aí varia De livro para livro De prova para prova De banca para banca Ok? Não tem problema Vamos agora analisar A situação aqui Quando isso aqui é verdadeiro E quando é falso Vamos lá Primeiro O valor lógico De cada proporção simples Vamos dizer Que isso aqui é verdade E isso aqui é verdade Qual vai ser o resultado No final aqui? Vamos colocar o resultado Aqui no final A e B Certo? Vamos ver Marcos é médico Verdade Maria é estudante Verdade Então a frase toda É verdadeira? Sim A e B É verdadeira Se as duas Proposições simples São verdadeiras O resultado é verdadeiro Agora vamos colocar Outra situação Isso aqui sendo verdade E isso aqui sendo falso Ou seja Existe uma proposição Falsa Na proporção composta E agora? Aqui é um E Estou dizendo que Isso aqui é verdade Ou seja Estou dizendo que isso aqui acontece E que isso aqui acontece Só que isso aqui não está acontecendo É falso Logo a proporção toda É tida como falso Ou seja Como mentira Falso e mentira São sinônimos Na lógica Então Isso aqui dá falso Para ser verdadeiro Só vai ter uma situação Ambos têm que ser verdade E aqui? Se o primeiro for falso E o segundo for verdadeiro? Se eu tenho uma mentira Tá certo? Contagia tudo Se eu tiver o conectivo E Contagia tudo Então O resultado no final Vai dar Falso E se ambos forem falsos Aí pronto Aí que é falso mesmo Ok? Pronto Então isso aqui é o Eu chamo de tabela verdade Do conectivo E Observe o material escrito Eu coloquei Isso aqui como sendo Tabela verdade V com V dá V V com F dá F F com V dá F F com F dá F Então eu queria destacar aqui Eu queria destacar isso aqui Só tem um resultado V Na conjunção Os outros resultados São tudo F Importante Memorize isso Quando é que uma conjunção é verdadeira? Quando ambas são verdadeiras Só tem essa situação Importante aqui Dentro da conjunção ainda Vamos lá É Conjunção Se eu falar A e B É a mesma coisa que eu falar B e A Ou seja, a ordem aqui dos elementos Não altera o sentido Se eu falo então Que Bianca É bonita E Bianca é alegre É a mesma coisa que falar que Bianca é alegre E Bianca é bonita Invertir a posição Não mudou o sentido Então Posso fazer isso Existem os conectivos que eu não posso fazer isso Daqui a pouco a gente vai ver Coisa importante aqui também Quanto ao valor lógico Por conta ao valor lógico Veja Que só dá verdade Se ambos As proporções simples Foram verdadeiras Né Ou seja O falso é o dominante Aqui O falso é o dominante Então o falso é poderoso Quando Quando o coletivo E O falso é muito poderoso Então Se eu tenho várias proposições Ligadas pelo coletivo E Exemplo Aqui ó Eu tenho uma proposição verdadeira E Outra proposição verdadeira E Outra proposição verdadeira E Uma proposição falsa Qual vai ser o resultado disso aqui? Tá vendo? Eu tenho Três proporções verdadeiras E só uma falsa Usando o coletivo E Para interligar elas O resultado disso aqui Vai ser falso Ou seja O falso é como se fosse uma mentira Uma mentira Torna tudo Falso Tudo mentira Ok? Então O falso Ele é dominante No coletivo E Outra coisa que é importante No coletivo E Que tem a ver com a tabela verdade Tem algumas questões De concurso Que você precisa encontrar O valor lógico Você tem que buscar O valor lógico Então digamos assim ó Eu digo que A proposição A E A proposição Vou até usar outra letra Para ficar diferente Vou chamar aqui Proposição X E a proposição Y O resultado Dessa conjunção De X e Y É o valor lógico Verdade Qual o valor lógico De X e Y Você que sabe Obter? Estou dizendo Estou dizendo que Essa conjunção É verdadeira Qual o valor lógico Só tem uma maneira Da conjunção Ser verdadeira É ambos serem Verdadeiros Então aqui vai ser Verdade E aqui vai ser Verdade Pronto Encontrei Outra situação Que pode acontecer Eu sei que Uma proposição Ela é verdadeira A outra Eu não sei A outra Eu não sei E a questão Fornece Que essa conjunção Essa conjunção A questão fala Que é falsa E aí Qual o valor lógico Dessa proporção Simples? Eu sei que Uma é verdadeira A outra Eu não sei E eu sei que A conjunção É falsa Olha Vamos testar Se eu colocar Verdade 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 Da verdade Então não pode Ser verdade Aqui Então tiro aqui Então se não é Verdade É falso Verdade E falso Da falso Ok Encontrei Encontrei o valor lógico Da proposição E outra coisa interessante Sobre o conectivo E Ainda É relacionar o conectivo E Com conjuntos A lógica Na lógica A gente relaciona muito A lógica proporcional Com conjuntos Então o E Equivale a que operação De conjuntos Veja aqui Vamos entender Através desse exemplo Eu digo assim Que Ana 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 é alta E magra Certo? Estou dizendo que Ana É alta E magra Posso dividir aqui em dois Está certo? Ana é alta E Ana é magra Vamos fazer o conjunto Das altas Vamos escrever aqui Um conjunto das altas E um conjunto das magras Então vamos lá Vamos colocar aqui Um caneta preta Caneta preta Conjunto das altas Conjunto das magras Aonde Ana estaria? A Ana é alta e magra A Ana vai estar aqui Na interseção Confere? Porque se ela não estivesse aqui Ela seria somente alta Se ela não estivesse aqui Ela seria somente magra Para ser as duas coisas Ela tem que estar no meio Aqui no miolo Ok? Então Quer dizer que o E Equivale ao que? A Uma interseção de conjuntos Tá? Ok? Então o E Equivale a uma interseção de conjuntos Então até já vi prova de concurso Em vez de usar o conectivo E Em vez de usar o V invertido Em vez de usar o V invertido Ele usava o símbolo da interseção Certo? Então fique ligado O E equivale então em termos de conjunto A interseção de dois conjuntos Até a próxima aula Tchau